Senhoras e senhores, vamos para o primeiro combate de EMA Amador Diretamente do acórdono do Centro de Lutas Municipal em Santa Lugia Você está no Verão Fight Vamos para o primeiro combate Convidamos o atleta do coordenaço Edwin Lugia EMA Amador Lugia Parabéns Lugia Inferno Lugia O que é isso? 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 Bota a mão primeiro a gente chutar. Calma, sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Boa! Não vai de cima, não vai de cima. Pega a chuva de lado, pega a chuva de lado. Pega a esgrima. Isso aí. Pega a esgrima, isso aí. Pega a esgrima, isso aí. Pega a esgrima. Pega a esgrima, não erro. Mas separa-lo. Se quer os serebra. Se fine ainda, um AK? Sun Angelo. A esgrima de novo. A base de esgrima, o que a esgrima? Bota a mão. Calma, tweeted. Vem ser filho Vem ser filho Beleza, capacidade, Beleza Joga aqui Ae, moleque! Sai, sai, sai Sai, corre De novo, quero de novo Bate e sai Ele vai vir Sai Ele vai vir Bora Manda a lua e vai vir Ele chama Ae! 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 É só isso aí Conserir Respira Respira Ae! Ae! Ajoelhada Ajoelhada A prisão do pé. Isso, moleque. Mas vai separar. Só a senhora vai separar. Isso, moleque. Não pode ter esse erro. Trabalha a porta. Não pode ter esse erro. 20 segundos, Pedro. 10 minutos. Calma, calma. Vem para lá. Calma, Pedro. As costas da grada. 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 Calma, calma. Calma, calma. Boa, boa. Nosso que está aqui hoje. Vamos aqui. Dá sensão. Esse é o campo baixo. Bora, mano. UF. Obrigado. 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 Não é, não é. Não é, mas é esquiva. Dê! Eu quero é esquiva. Agora é esquiva que eu mandei. Dê! Dá trabalho pra ele! Vou comprar! A esquiva tá um bravo. Eu vou comprar dedinho. Eu vou comprar dedinho. Eu vou comprar dedinho. Calma. Comprar dedinho. Comprar dedinho. Comprar dedinho. Comprar dedinho. Cuidado com esse joelho pra não passar pé. A esquiva. A esquiva. Põe a esquiva. Saiu! 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 Empurra ele e a porta aí, gente. Vamos ver. Listo. Gente, me dá uma coisa. Me dá uma coisa até. 3, 2, 3, 2, 1 Baixa o índice Baixa o índice Baixa o índice 1, 2, 3, 2 Tá quente? Pressiona a cor Agora você tá quente Ele sofreu o índice Ação, ele tá desfimando Aí ó Bora Deixa o índice Pra me colar Basta o índice Basta o índice Basta o índice É o forte Basta o índice Basta o índice Bota pro seu lado direito Bota pro meu direito Cola o pitilário Bota pro their Aí ó Red q де VLD Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Algum lutador presente de nome Webberton? Algum lutador presente de nome Webberton? Está programado para lutar com João Foma, João Barra, João Barra contra o Webberton? Algum lutador presente de nome Webberton? Algum lutador presente de nome Webberton? Alipar, Alipar, Alipar! Alipar, Alipar! Levota! Pega! Pega, pega! São julgantes. Pega, pega! De novo! De novo! Pegou, pegou, pegou! Pegou! Toma, na verdade, pede! Pega, pegou, bugou! Pega, ela bateu! Bola, bora! Bora, isso! Trava! Chega que passa o pé... andando em paz! Passa o pé na batalha fora! Boa, Missu! Maí lima! Naí 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 naí! Bate! Uma passa de... Sobe! Sobe! Missu! Certo! Bate... Certo! Tão dois minutos em cima dele! Certo! Aní nao do lado! Isso, mulher! Passe o pé! Passe o pé! Que mais um! Prazer! Ex-viva! 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 Ex-viva aí, mulher! Vai pra frente! Vai pra força! Vai pra força! Isso, mulher! Passe o pé! Passe o pé! Falei, pássaro! A pique pra frente! Falei! Coop o pé do Brasil! O pé do Brasil, não pera! Vamos! Vai pro dentro! Passe o pé do Céu! Vai pro dentro! Passe o pé do Brasil! Vai pro dentro! Vem pro dentro! O que é isso? Que grima! Não pode a mais ciente! Que garante! Agora! Isso! Vai tirar tudo aí! Boa! Isso! Vai se derrubar agora! Vai se derrubar aí! Isso! 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 É que vai cortar a gente não vai! É que 30 segundos! 30 segundos! Não liga o futebol! Boleta na Cora! Boleta na Cora! Que isso? Isso que faz! Manifiar mais! Agora! Você agora! É pra ficar doa! Mas que eu não sei o que é! Mas que eu não sei o que é! É pra ficar doa! Não é só quem vai! Oh! Eu vou jogar pra o Mundo! Como é que você só supported? Não é que você não tem nada! É que você não tem nada! O oficial deste combate, os juízes laterais concluaram vitória por decisão unânime do coletivo. Vermelho, vitória de Jesus! Amém!